Sobre aquele caso que a gente mostrou aqui no começo da semana Da mochila Da criança lá do conjunto do Valdo Bueno Que tinha essas drogas aí, entendeu? A polícia entrou na investigação A polícia tá colhendo detalhes Já ouviram professores Já ouviram pessoas na delegacia E a polícia desconfia Que a droga pode ser de uma pessoa ligada à criança Mas que a polícia não acha ela Sumiu E aí, sumiu por quê? Se sumiu é porque alguma coisa tem, não é? Vamos ouvir a delegada? Doutora Karen do Nucria Falou sobre a situação da investigação Vamos ouvir a doutora Karen Segundo o relato de familiares Apesar de na sexta-feira ter sido a genitora Quem levou a criança até a escola E preparou a mochila Ela já não estaria residindo Nem com a criança E nem com a outra filha De um ano e três meses Que está em companhia das tias Ainda segundo o relato das familiares No âmbito familiar Não foi constatada nenhuma situação De violência física E nem de maus tratos contra as crianças De modo que disseram que as crianças não estão em risco E não solicitaram dessa forma Medidas protetivas de urgência Segundo as familiares A genitora da criança Desde a sexta-feira Não manteve mais contato com a família Pelos depoimentos colhidos até o momento Constatamos que de fato Há indícios de que a genitora da criança Seja usuária de drogas E que ela tenha deixado por descuido A droga dentro da mochila da criança Doutor, a investigação Pelos depoimentos que foram tomados até agora Primeiro, a mãe da criança Ela é usuária de droga, ok? Ela que teria tido o último contato com a criança Antes da criança ser levada para a escola Entendeu? E tudo leva a crer que pode ser que ela colocou Ali dentro da mochila a droga E esqueceu Isso, isso Tudo leva a crer que foi isso Entendeu? E realmente o caso chama atenção A polícia está na investigação E vai aproveitando Deixa eu ver Vem comigo aqui Deixa eu dar uma alô para a mãe Dessa criança Que eu falando aqui na televisão Ela sabe que é para ela Viu? Você está vazada desde sexta-feira Depois que acharam a droga na mochilinha da criança E você sabe que é teu filho Então procura a polícia Vai lá falar sobre a situação Entendeu? É droga sua Chega lá e fala Não A droga é minha doutora Eu esqueci lá mesmo Com a bobeira minha Ou se não Não A droga não é minha não Para descobrir quem foi que colocou lá Porque o caso é muito grave Ainda bem Ainda bem Que a professora foi colocar o calçadinho na criança Abriu a mochilinha e achou Já pensou a mochilinha no chão ali E as crianças pegam aquela droga ali dentro Bota na boca Deus o livre guarde Então Dá uma alô para essa mãe Vai lá na polícia Fala lá Eu quero saber Eu quero falar com a doutora Eu ouvi o salsicha falando na televisão Vai lá falar com ela Se for sua Assuma Que você é usuário de droga Ok Mas se a droga é sua Assuma Porque o caso realmente é bastante grave Você viu a doutora falando Que a criança não está em risco com a família Mas quem teve esse último contato com a criança Foi a genitora Foi a mãe Então Ela precisa aparecer pelo menos Para dar as explicações dela Né? Vamos seguir